A igreja é antiga aí, pessoal, atrás da mais nova, aqui na cidade de Corumbá de Goiás. Esse aqui já deve ter mais de 100 anos que foi feita. Daqui a pouco vai ter a missa. Em Pirinópolis, aqui em Corumbá de Goiás, tem essa arquitetura mais antiga. Tá vendo ali que as colunas dela é de eroeira, morão de eroeira. Parabéns, tá vendo? A de eroeira que dura. Quinheta usada. Tchau. 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 Tchau.